Neste 14º dia, eu quero falar com você sobre talvez o assunto mais importante desta campanha. Eu quero falar com você sobre a comunicação na família. A maioria dos problemas dentro de casa acontece por causa do problema de comunicação. A palavra de Deus vai dizer em Tiago 1,19 que todos estejam prontos para ouvir, sejam tardios para falar e tardios para se irar. Parece que Tiago está colocando essa situação toda no meio de uma discussão que leva à ira, à gritaria. E quantas vezes isso acontece dentro da família? São momentos que o casal não sabe se comunicar, os pais não sabem se comunicar com os filhos e terminam às vezes em gritarias, em ofensas e as barreiras começam a acontecer dentro de casa, dentro do lar. Então, marido, mulher, filhos, prestem muita atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Vocês estejam sempre prontos para ouvir, aprendam a ouvir. Antes de falar, ouçam. Não seja como aquele médico que você mal entra na sala e ele já tem a receita na mão. Escute. Deus nos deu dois ouvidos, uma boca só. É a lição simples. Nós precisamos ouvir muito mais do que falar. Quem ouve e fala depois, fala com cuidado, fala com inteligência. Ouvir é uma arte. Quantas vezes eu tenho sentado com uma pessoa, escutado, 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 e ela sai agradecendo. Eu não fiz nada, apenas ouvi. A maioria das pessoas hoje precisa de alguém para ouvir. Então, ouça. Ouça a sua esposa. Ouça os seus filhos. Ouça o seu marido. Aprenda a ouvir. O texto vai dizer que você esteja pronto para ouvir. Que seja tardio para falar. E muito mais para se irar. Aconteceu uma situação, você acha que vai se irar. Então, sai do ambiente. Dá um tempo. Espera. Aquilo que a gente fala no meio da ira. Fala sem pensar. E palavra dita não volta atrás. Quantas vezes o casal se fere, se machuca, especialmente as mulheres, porque palavras são ditas e elas guardam e não esquecem mais. Saiba ouvir. Um bom conselho está na palavra de Deus em Colossenses 4, 6. Que diz que a nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, para que ela possa edificar a cada um. Então, quando você for falar que a sua palavra seja agradável, que ela seja temperada com sal, que ela faça com que o outro seja edificado. Maridos e mulheres, nesse dia, orem. Peçam a Deus que lhes dê sabedoria, discernimento, paciência, temperança. Que Deus lhes dê a condição de saber ouvir e de falar com cuidado. E que a ira esteja fora do relacionamento de vocês e do relacionamento com seus filhos. Deus abençoe vocês.